Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Toledo e atendendo a pedidos vou refazer o teste do GPS com a tela ligada o tempo inteiro. Ligando os dois aplicativos no Tab e no Galaxy S2 e vamos ver como os dois aparelhos se comportam. Veja que o Galaxy Tab já encontrou satélites. Agora vamos aguardar pelo S2. Deixa eu dar um toque na tela para não correr o risco de ela entrar em descanso. Veja que o aparelho continua encontrando dificuldades. Eu não quero pegar no pé do aparelho. Eu quero fazer um teste justo, por isso que eu refiz esse vídeo para ter certeza do que está acontecendo. Os dois GPS ligados, os dois aparelhos com Wi-Fi, com 3G ligados e eu não consigo conexão com o Galaxy S2. Veja que ele encontra os satélites, mas ele não conecta. Veja que as barras estão amarelas ou laranjas no Tab já há muito tempo e até agora nada do S2 conectar. Bem próximo à janela, está vendo? Já são dois minutos de espera pela conexão. No Tab varia um pouco, a conexão pode cair em alguns satélites, mas veja que eu tenho sinal suficiente para fazer a triangulação. A tela de nenhum dos dois aparelhos foi desligada, até vou dar mais um toque. Toque nas duas, já são quase dois minutos e trinta de espera, sem conexão. Veja que ele encontra os satélites, você tem as barras brancas, olha, zero em uso e sete encontrados. Enquanto aqui você tem oito, agora caiu o sinal. E que engraçado, caiu o sinal sem, por alguns instantes de voltou, mas sem que nada tenha acontecido. Agora tem seis em uso, nove e no Galaxy S continua sem conexão. Com o GPS ativado, com o Wi-Fi, com o 3G, com toda a ajuda disponível e ele não conecta. Eu vou tentar fazer alguns novos testes para, sei lá, tentar usar um GPS fixe da vida, alguma coisa para ajudar esse sinal de satélite. Mas realmente parece que os aparelhos têm uma dificuldade, né? Veja que a tela não entrou em descanso em nenhum momento. Agora os dois estão fora. Veja que coisa curiosa. Vou tocar na tela de novo, antes dela entrar em descanso. Sem sinal. Quatro minutos de vídeo, o S2 não conseguiu conectar. O TAB apresentou um pouco de instabilidade, mas na maior parte do tempo ficou conectado. Com alguns satélites, olha. Com no mínimo três, quatro satélites, apesar das quedas. Tá? Então é isso, pessoal. Teste feito. Este teste é mais válido, então, do que o anterior. E eu vou tentar achar uma solução para esse problema. Se alguém tiver alguma dica, alguma ideia, eu fiz todos os testes com a mesma rede, rede da operadora vivo, no 3G ativado, com a ajuda das antenas, com o GPS ativado, com o Wi-Fi ativado, com toda a ajuda necessária. E realmente a instabilidade foi muito grande. Hoje o tempo não está ruim, ele não está encoberto. Então é isso, pessoal. Este foi o teste a pedidos, né? O novo teste do Galaxy S2 e do Galaxy Tab, o teste do GPS. Tá bom? Então até mais. Um abraço, pessoal.